O que combina com frio é cobertor, o que combina com a noite é o luar Praia é mar, só combina com calor, o que combina com festa é namorar O que combina com sede é água doce, o que combina com risos é prazer Primavera combina com as flores, o que combina comigo é você, 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 você Todo anjo é culpido de alguém, o anjo que te flechou me acertou também Por uma flecha em dois corações Combina como a gente combina, não tem ninguém Combina como a gente combina, ninguém Tá aí pra vocês galera o nosso sucesso, foi bom estar aqui com vocês, um grande abraço Fiquem todos com Deus e até a próxima E aí E aí